Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nesse momento, meus amigos, nós vamos continuar estudando o nono capítulo que fala sobre as condições de experimentação da obra No Invisível. Mas antes eu não posso deixar de agradecer a todos os ouvintes, os companheiros que acessaram o encontro que nós anunciamos na última quinta-feira, o terceiro encontro Espírita com Tereza. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado, irmãos, pelo apoio. E aqueles que ainda quiserem, nós temos o CFETED, Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila. Está lá no YouTube gravado e poderá ser acessado por qualquer um de nós. É o papel do trabalhador espírita na melhoria do planeta. Nós agradecemos muito por esse carinho, por esse apoio que está sendo dado a todos nós. Bem, e agora voltando a esse precioso estudo da obra No Invisível, em que ele está falando das condições de experimentação e que nós poderíamos entender como as condições para a realização de uma reunião mediúnica séria, não é? De um fenômeno mediúnico, saudável, útil, aproveitável, dentro das regras que a doutrina espírita nos anuncia, nós vamos começar quando ele diz assim, ó. As entidades superiores não se colocam de boa vontade a serviço dos experimentadores que não possuem um sincero desejo de se instruir, um amor profundo pelo verdadeiro e pelo bem. Aqueles que fazem do espiritismo um jogo, uma frívola distração, só podem esperar incoerências e mistificações. Às vezes, até, ele pode ser um perigo. E é interessante que eu ouvia falar na minha juventude, o espiritismo é fábrica de louco. Olha só, o espiritismo é fábrica de louco. Por quê, né? Cuidado, hein? Cuidado, esse pessoal lê muito e acaba não ficando bem. E acaba tendo problemas mentais. E eu lembro que eu, jovem espírita, a minha família ouviu isso. Graças a Deus, não deram bola, né? Não levaram adiante. Mas havia essa história. Em função de quê, gente? Em função da falta de método, da falta de critério, da falta de conhecimento na condução do fenômeno mediúnico. E aí, nessa hora, pode ser um perigo? Pode ser um perigo, sim. E é nesse momento que o médium tem que estar, sim, muito atento. Muito atento ao que está acontecendo com ele, no meio em que ele está, na casa em que ele está, na condução, no direcionamento que está sendo dado ao seu fluido, à sua força mediúnica. Não é só o fenômeno em si, mas é toda uma análise de consequências. E ele continua dizendo assim. Algumas pessoas se comprasem em conversações medianímicas com espíritos inferiores, com almas viciosas e degradadas. E isso sem intenção benévola, sem objetivo de regeneração. Movidas por um sentimento de curiosidade e um desejo de distração. Quantas pessoas procuram médios e procuram espírito para resolver questões de herança, questões de vida material, situações, assim, transitórias. E se não são transitórias, mas compete ao homem resolvê-la. É o trabalho de casa, que a gente diz, né? É o trabalho de casa para nós que estamos encarnados. É a gente procurar os recursos, e aí eu tenho que estudar, para no momento da prova eu tomar uma resolução. E se eu resolver errado? Gente, a vida é nossa. A vida é nossa. E como nós somos reencarnacionistas, como nós acreditamos em Deus, mesmo as resoluções erradas, elas terão o seu momento de serem ajustadas, de serem acertadas, de serem mobilizadas. Vai haver um momento desse grande ajuste. Então, que a gente possa estar, assim, muito tranquilo, né? No entendimento desse processo, né? E aí ele diz aqui, sem intenção penéfila, sem o objetivo de regeneração. Por quê? Nas nossas reuniões mediúnicas, de atendimento espiritual, vêm espíritos inferiores, almas viziosas, degradadas, mas são trazidos pelos bons espíritos, pela direção espiritual da casa, para quê? Para receberem toda aquela ação benévola. Que o médium, né? E não só o médium da psicofonia ou da chamada incorporação, mas o grupo mediúnico deverá estar habilitado para oferecer. E é nesse ponto que há toda uma ética. Eu estou lembrando sobre a questão de indagar muito. Às vezes, alguns dialogadores falam assim, ah, mas eu tenho que indagar, eu tenho que saber tudo para eu poder alinhar as ideias e lhe prestar o socorro. Nem sempre. Porque muitas vezes a reunião mediúnica funciona como uma emergência. E na emergência, o que acontece? E é interessante que os médicos até falam, vai ser resolvido aquela queixa da internação, né? Às vezes a pessoa vai com um determinado problema e aí é atendido. Ele fala assim, ah, mas você viu isso, aquilo, aquilo outro. E aí a enfermagem, né? O grupo médico, a equipe responsável fala assim, olha, a queixa que fulano entrou é essa, essa, essa. Isso foi atendido. Outras questões é procurar o ambulatório para a continuidade do tratamento. E vamos pensar, queridos, se na nossa vida não funciona assim. A gente tem uma queixa principal que nem sempre é a mais importante, é a mais relevante, mas naquele momento é o que está incomodando, é o que está saltando. E aí aquela queixa é atendida. A partir do atendimento daquela queixa, daquela dor, a gente começa a ter condições de quietação, condições de estabilidade, condições de equilíbrio para resolvermos as outras questões que nos atormentam. Às vezes, questões extremamente mais sérias, mas que estão profundas, estão lá, escondidas no cerne das nossas almas. E que muitas vezes até não teremos condições de equacioná-las nesse momento reencarnatório. Mas a gente vai armazenando recursos, vai ganhando e buscando recursos. Então, continua Leandrini falando. Enquanto que elas, essas pessoas, não teriam suportado a frequência desses seres durante sua vida terrestre, não temem convidá-las após o decesso para conversações de mau gosto, sem perceberem que se entregam, 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 desculpe, desse modo a perigosas influências magnéticas. Porque é isto. lembro até de uma obra de André Luiz da questão do Joel. A criatura começa a usar a espiritualidade para questões materiais, para questões de riqueza, para questões acessórias. E aí, ele enriqueceu, ele conseguiu muito em termos materiais. Mas quando ele desencarnou, ele teve que servir a esses espíritos. Por quê, gente? Porque nós nos ajustamos, nos ligamos magneticamente àqueles seres a quem nós evocamos. Às vezes, a gente se acha mais inteligente que todo mundo. eu uso depois de jogar fora. Não é não. É igual a questão da compulsão. Ah, vou experimentar tal droga. E tal droga pode ser qualquer uma. Pode ser a droga química como pode ser a droga comportamental. Vou experimentar. Vou experimentar que a hora que eu quiser eu largo. Olha só, gente. É melhor nem começar. Em relação à droga química, mas isso pode ser levado para outros setores da nossa vida, é falado assim, não pegue o primeiro gole, evite o primeiro gole, a primeira tragada. E isso, às vezes, é numa encarnação, mas, às vezes, é naquele dia. Se eu tenho, por exemplo, o vício, a compulsão da maledicência. E aí, como é que isso começa? É naquele momento que eu passo uma informação, mas eu passo uma informação com a intenção de desmerecer o outro. É essa? esse é o meu movimento. E aí, eu começo, e já viu que a partir dali começa a vir o rosário de questões. E até porque eu começo a atrair espíritos que gostam dessa situação. Eu sempre falo, aprendi com a nossa Marilena Mota essa questão, gente que gosta de colocar o diva em dia. E o que é diva? não é falando das nossas queridas divas, não. Eu tenho até uma tia diva na espiritualidade que ele disse. Uma diva seria uma cicla assim, departamento de informação da vida alheia. Então, tem muitos espíritos desencarnados que adoram isso. E encarnados também, porque já viu que tem pessoas que eu não vou ter tempo de criar essa rede de entrega. mas tem outras com outras eu vou eu vou encontrar certinho o alimento para aquilo. Aí é hoje que eu falo. Aí daqui a pouco amanhã eu não falo, mas depois da manhã eu falo e daqui a pouco isso vai se tornando uma compulsão na minha vida e eu vou ficar sentindo muito mal quando eu não fizer isso. Quer ver uma outra questão, meus queridos? É a queixa. Eu gosto muito do trabalho que Emmanuel faz sobre queixa. Podem até procurar, gente. Queixa Emmanuel que a gente vai ver muita coisa linda. Numa das obras ele diz que a queixa sobre o filho pródigo desculpa, a parábola dos talentos ele diz que a queixa não serviu de justificativa no acerto de contas entre o servo e o senhor. E ele vem dizendo que tem gente que na vida reclama da morte. Na morte reclama da vida. Se está frio reclama que está frio se está calor reclama que está calor e na verdade a queixa ela é o mecanismo de escape do momento que eu estou vivendo. Eu escapo daquele momento eu fujo daquela hora e aí fica complicado né, meus amigos? Então vamos forçar um dia sem queixar. Eu estou lembrando de uma amiga muito querida muito querida mesmo até falou o nome dela minha Eulina Eulina querida que eu sei que ela está ouvindo o programa e desde um dia que a gente num estudo falou sobre a vontade de Deus falou e contando uma história né ela guardou ela falou assim ah a partir daí eu tenho o compromisso e não me queixar e ela foi caminhando né passando por lutas passando por dores mas passando com o entendimento e a dignidade cristã é essa a postura que a gente vai vai ter ah quer dizer que vai dar sempre certo? não mas quer dizer que é o nosso momento? sim é esse o nosso momento bem queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro meu nome é Deusa Nogueira estamos nós nesse momento feliz essa semana felicíssima em que a gente está comemorando esse um bilhão de ouro da Rádio Rio de Janeiro dia 29 teremos a nossa grande festa a gente vai estar na rádio também tá bom? no programa conversando sobre a mediunidade e nesse momento estamos vendo a obra no invisível que está falando sobre as condições de experimentação é a obra de Leão Deni que fala sobre o espiritismo e mediunidade no seu capítulo 9 e ele continua falando se entrar em relação com almas perversas que seja com o objetivo de sua reabilitação moral de sua redenção sobre a proteção de um dia seguro sem o que vos disporeis a uma promiscuidade maussã a temíveis obsessões então muitas vezes a gente acha que pode resolver as coisas a gente aqui do Teresa d'Ávila a gente é pela orientação espiritual pela necessidade de oração já que a Teresa ela é a mestre da oração nós criamos a caixinha de preces virtual então o que que é isso tem lá o caminho para entrar a pessoa entra coloca o nome o endereço se for desencarnado coloca que a criatura está desencarnada se for encarnado coloca o nome e o endereço um resumozinho do problema e como é que funciona isso todo dia às 6 horas por enquanto esse período nosso de pandemia o grupo de médiuns se reúne em princípio cada um em suas casas só Heber e eu aqui na casa de Teresa d'Ávila naquele horário com a lição marcada com o evangelho marcado para fazer as orações de radiação porque está ali aí alguém pergunta mas como é que vai ser isso se não ler a gente não lê o endereço a gente não lê o nome a gente fala que está na caixinha mas como é que leva para a caixinha bem é virtual então a gente imprime imprime e corta sem a gente ler a problemática por que gente porque as pessoas não estão falando com nenhum de nós enquanto média para os espíritos então a gente não tem condição moral de absorver isso diferente quando as pessoas ligam e pegam alguma coisa vou colocar na caixinha e a gente coloca na caixinha e se vem via whatsapp alguma questão assim a gente anota coloca na caixinha e tira do whatsapp porque a competência para a resolução da questão não é nossa é da espiritualidade porque se não a gente corre o risco de entrar nessa promiscuidade maussã e até entrar na obsessão e nós não estou falando teoricamente eu já presenciei situações assim em que a criatura foi absorvendo a questão de um determinado grupo de uma determinada família e foi absorvendo e chegou e a família tinha nessa pessoa já que ela é um médium como um grande orientador na verdade a pessoa acredita mais no médium do que nos espíritos olha só e aí naquele momento a pessoa foi entrando no estado de perturbação que custou a sair gente custou a sair então são esses cuidados que a gente tem que ter porque ele fala aqui sobre a proteção de um guia seguro é este guia seguro o que é o guia seguro é aquele espírito que a gente tem certeza que é superior aqui no centro espírita fraternal Teresa d'Ávila temos a figura de Teresa d'Ávila a figura do irmão Ubirajara a figura do irmão Rafael e a figura do irmão Francisco de Assis são esses companheiros Rafael um espírito que a gente foi sabendo ele se apresentou espontaneamente a gente depois foi sabendo um tanto dele que lida com desobsessão com essas questões mentais então são eles que vão distribuir o trabalho com seus falangeiros para o trabalho realizar não é fulano beltrano beltrano nenhum de nós tem competência até porque a gente está na reencarnação e a gente tem a doutrina espírita e a mediunidade como um mecanismo de resolução das nossas próprias vidas meus amigos e que estamos em luta estamos em luta mesmo e para quem não sabe os nossos nomes muitas vezes vão para a caixinha porque temos as lutas temos os assédios temos as nossas imperfeições as nossas dificuldades nossos atropelos então é essa orientação de um guia seguro e aí Leandrini fala não abordeis essas regiões do além senão com um pensamento elevado e forte que seja para vós como uma arma voltada contra o mal é a chamada unção que a gente às vezes confunde com a atitude mística não é isso não primeiro é a vida dos outros é o problema do outro que está doendo e ele confia na casa espírita e o trabalho vai chegar através de nós que somos médios nós vamos ser os informantes os carteiros não é isso que vamos entregar a mensagem mas observa a dignidade com que eu entrego essa mensagem não é de qualquer maneira não é de qualquer jeito não é como eu acho que é e se já existe um protocolo já existe um estudo já existe uma orientação que foi dada ao longo do tempo por esses guias seguros por que não seguir por que procurar reinventar a roda e ele continua a mediunidade esse maravilhoso poder foi dado ao homem para um nobre emprego aviltando-a alvitari alvitarias a vós mesmos e de um puro efluio celeste farias um sopro envenenado gente vamos pensar nisso porque a mediunidade é neutra é neutra então aquilo que pode curar pode envenenar eu me lembro e é uma experiência muito bonita durante 20 anos estivemos no núcleo espírita Pedro e Paulo e conseguimos conviver um pouco com o irmão Walter Faria excelente médico curador médico com muitas possibilidades e ele tinha um cuidado muito grande com pensamento recolhimento por que ele falava assim olha só eu assisti curas instantâneas não só eu muitos companheiros que ainda estão encarnados participaram desses momentos coluna e colocar bebê no lugar gente era muito comum na casa o bebê fora do lugar e alguns obstetras até mandavam os seus pacientes naqueles últimos meses e o bebê ia para o local nascedor nós assistimos presenciamos e muitos companheiros ainda encarnados presenciaram esse momento mas ele falava assim o cuidado com o campo mental e uma vez ele falou me perdoe a expressão que eu vou replicar pois é né eu a gente eu sou infeliz mesmo por que irmão eu tenho que estar numa vigilância no meu pensamento eu não tenho nem o direito de pensar o que eu não devo porque o mesmo fluido que cura pode prejudicar alguém pode matar alguém e aí ele foi veemente falando para a gente como jovem por que gente? porque o fluido é neutro a qualidade fluídica vai ser dada pelo pensamento pelo sentimento do médium e muitas vezes a gente vê nós médiums distraídos dessa realidade o que eu penso o que eu atraio como é que funciona isso e qual é o objetivo da da mediunidade ele fala que a mediunidade esse maravilhoso poder foi dado ao homem para um nobre emprego e aí eu tenho que pensar eu estou empregando a mediunidade de forma nobre e o que é forma nobre? é de acordo com a lei de Deus é para o que for útil é para o que for elevado é para a reabilitação moral não só do outro mas a minha reabilitação moral também é para a redenção não só do outro mas o meu processo de redenção eu preciso pensar e aí ele continua dizendo o iniciado antigo como nos nossos dias os orientais não se entregava às evocações se não após ter se purificado pela abstinência pela meditação e pela prece recolhimento prece Kardec sempre falando isso silêncio recolhimento e prece a comunicação com o invisível era um ato religioso que ele efetuava com o sentimento de respeito e de veneração para com os mortos nada é mais diferente do que a maneira de proceder de alguns experimentadores modernos apresentam-se nos lugares reunidos após um copioso jantar perfumado de tabaco com o desejo intenso de obter manifestações ruidosas ou informações proveitosas aos seus interesses materiais e eles se espantam nessas condições de virem a eles apenas espíritos fraudulentos e mentirosos que os enganam e se divertem em lhes causar menores decepções apesar da repugnância dos cientistas atuais pelos meios com o auxílio dos quais se realiza a elevada comunicação das almas será preciso a eles recorrer se não se quiser fazer do espiritismo uma nova fonte de apoio de abusos e de males então gente os cientistas sempre atuais eles não querem entender os meios nem as leis e nem pesquisar as altas comunicações das almas mas é necessário que a gente entenda os meios que a gente entenda as leis que a gente vê que após o copioso jantar esse perfume de tabaco eu não vou obter nada bom porque eu vou estar ligado a uma experiência altamente materializada e altamente materializante e pela lei da atração pela lei da sintonia o semelhante atrai o semelhante então que a gente tenha muito cuidado e muita atenção nas nossas escolhas como é que eu chego para o trabalho mediúnico como é que eu vejo o trabalho mediúnico como é que eu vejo os espíritos como é que eu me vejo pensemos um tanto nisso e meditemos para a nossa reformulação o quanto antes muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia programa conversando sobre mediunidade Música 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 Música